Para mim, ser a primeira prefeita de Porto Alegre, da nossa cidade, é algo que vai muito além de mim e da minha trajetória e de tudo aquilo que fiz. É algo que diz respeito a todas nós. É a consequência da garra, da determinação e da dedicação das mulheres de Porto Alegre. Nós somos milhares de Marias. É o nosso olhar que queremos colocar na prefeitura. O olhar das mulheres na prefeitura, vocês podem estar se perguntando agora enquanto nos assistem. Sim, o olhar das urgências para os problemas que precisam ser superados. Nós não temos na nossa cidade tempo a perder com administrações que trabalham só em ano de eleição. Porque as pessoas enfrentam seus problemas todos os dias, todas as manhãs quando acordam, todas as noites quando deitam a cabeça no travesseiro. Nós não temos tempo a perder com quem só trabalha na eleição. E é por isso que a hora de mudar é agora. Obrigado. Obrigado.